Simultaneamente, no Paraná e aqui em Goiás, foram cumpridos cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, viu Silvia? A maioria dessas prisões aqui em Goiás, incluindo aí, né, esse que é considerado o maior estelionatário. E como é que eles aplicavam esses golpes, Silvia? Eles criavam sites falsos de vendas de vários produtos, né? Um deles, só pra gente dar um exemplo, em plena pandemia, né, oferecendo máscaras, álcool em gel, respiradores, medicamentos. Só que aí a pessoa entrava, fazia a compra, comprava, pagava por um produto que não existe, jamais receberia. Além disso, tinha todos os dados dos cartões roubados. Esses dados eram vendidos pra outros golpistas. Então, o prejuízo era em dose dupla, né, pras pessoas que entravam nesses sites. Aí, outro detalhe, eles tinham até um site pra curso online de estelionato, Silvia. Isso mesmo, ensinava como aplicar esses golpes, como criar esses sites, né, como convencer o cliente, o consumidor, como fazer de conta que aquele produto existe. Até o momento, pelo que se levantou aí, a Polícia Civil levantou que foi um prejuízo de mais de 100 mil reais, né, até também, além do que é roubado dessas pessoas, como também de outras empresas, né, que estavam entrando nesse ramo das vendas. Agora, com a retirada desse cabeça, né, desse chefe do bando aí, de circulação, pretende-se chegar a outras ramificações em outros estados, viu? E aí entra falsidade ideológica, associação criminosa, lavagem de dinheiro. O esquema era bem complexo, Silvia. Obrigada. Obrigada. Obrigado.